Hoje, faz um ano que Aguinaldo Timóteo foi morar no céu. Dedico este vídeo a ele com um dos seus maiores sucessos. A casa dos meus sonhos é feita de ilusão e vive sempre cheia de amor, amor e solidão. Na casa dos meus sonhos vira para aquecer. Minha alma sempre a te esperar no lindo alvorecer. Eu sei que esse sol vai um dia aparecer na luz que existe em teu lindo olhar para minha alma iluminar. A casa dos meus sonhos é feita de ilusão e vive sempre cheia de amor, amor e solidão. A casa do sol nascente, composição de Alan Price, versão em português de Fred George. Para quem não sabe, Alan Price é um músico, compositor e ator britânico, mais conhecido como tecladista original da banda inglesa The Animals, nascido no dia 19 de abril de 1942 em Fairfield, Washington, no Reino Unido. Já Fred George foi novelista e compositor musical, participando do movimento da jovem guarda. Nasceu no dia 31 de maio de 1928 em Tietê, São Paulo. E faleceu no dia 20 de outubro de 1994, também em Tietê, São Paulo. A casa dos meus sonhos é feita de ilusão E vive sempre cheia de amor, amor e solidão. Na casa dos meus sonhos, virá para aquecer Minha alma sempre é te esperar Num lindo alvorecer Eu sei que esse sol Vai um dia aparecer Na luz que existe em teu lindo olhar Pra minha alma iluminar A casa dos meus sonhos é feita de ilusão E vive sempre cheia de amor, amor e solidão Amor e solidão Amor e solidão Gosta também dessa canção? Então curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto E ative o sininho para receber as notificações Dois vídeos novos curtos todos os dias Um pela manhã e outro à tarde Uma live semanal todas as quintas-feiras Das 19h às 20h Música, política e espiritualidade Literatura, teatro, cinema Amor, 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 sexualidade Tudo junto e misturado com a própria vida Obrigado pela força E vive sempre cheia de amor Amor e solidão Amor e solidão